Galera, olha só quem foi lançado. Sim, Griffin's Destiny, o novo jogo do Roblox. É um jogo aqui, né, de um bicho muito incrível. Um bicho aqui, né, que é mistura de leão com águia, mas até que o jogo é bom. O jogo tem boas animações, tipo de correr, né, e de andar, e voar, e algumas animações aí, né, com o relógio e etc. Cara, eu tô gostando desse novo jogo, velho. Olha isso, velho. Mano, só de falar nisso, eu tô à vontade de jogar criaturas de sonaria, velho. Só de falar nisso, velho. Porque eu tô muito feliz por esse jogo ser lançado, velho. Finalmente esse jogo foi lançado no Roblox. E bem, está considerado Early Assets. Ou seja, que o jogo ainda não foi feito. Não sei. Vou aqui traduzir, né, sinceramente. Vou aqui traduzir, né, depois que eu encerrar o vídeo, sinceramente. E bem, provavelmente... É um jogo bem incrível, né, sinceramente. E bem, esse jogo tem mecânicas incríveis, cara. Tem mecânicas. E bem, lembrando que é um jogo de roleplay. Mas é bom de jogar, provavelmente. Roleplay, né, sinceramente. Ou seja, roleplay significa história. Ou seja, que é pra você contar como foi a história. E como a história irá começar. E como a história irá terminar, né. Sair do algo. E bem. Mano, olha só que incrível, cara. Que bom. Que bom dominar os céus aqui, né. Dominar os céus. E olha meu mergulho, cara. Caraca, velho. Mudo da hora, hein. Mudo da hora, esse jogo. É que eu gostei, mano. É que eu gostei. Gostei a minha, ó. Mano. Que jogo incrível, velho. Muito potencial, velho. Muito. Muito. Caraca, mano. Esse jogo tá com uma mecânica incrível, velho. Até... O próprio jogo é incrível, mano. Cara. Que incrível, velho. Aí é de arrasar mesmo, velho. Olha isso, cara. Mano, vocês não tão... Vocês não tão cegos, não, velho. Vocês não tão imaginando. Olha isso aqui, velho. Olha isso, mano. Olha que animação incrível, velho. Olha isso. Olha como é o sentadelo, velho. E olha como é a agressividade. E olha só como é o sistema de muito. Sistema de muito, velho. Mano. Tô gostando demais, velho. Esse jogo é muito incrível, mano. Olha isso, cara. Que da hora, velho. Que incrível, cara. Incrível demais, mano. Cara. Só de falar nisso, eu tô à vontade de jogar outro jogo bom, velho. Cara. Mano, não tem como, mano. Não tem como, velho. Ai, meu Deus. Eu vou jogar isso até no final, velho. No final do vídeo, velho. Cara. Olha isso, mano. É de arrasar nisso. É de arrasar um monte. Mano. É... Eu tô enxergando bem, velho. Cara. Eu tô enxergando bem, mano. Mano, isso é Roblox, velho. Não é Roblox, cara. Isso é um jogo de sobrevivência, cara. Isso sim, mano. Eu sei que é um jogo de roleplay, mas eu falei aqui de sobrevivência. Mas eu acho que você pode fazer roleplay de sobrevivência também, né? Eu acho. Mano, isso aqui não é Roblox, cara. Isso é um jogo de bicho, cara. Não é Roblox, mano. Olha isso. Não é Roblox, não, mano. É um jogo de bicho, velho. Não é Roblox, cara. Mano. Véi. Isso não é Roblox, não, velho. Isso não pertence a Roblox. Cara. Olha isso, mano. Olha pras mecânicas. Eu vou te provar que isso não é Roblox. Olha pro correr. Olha pro andar. Cara. Isso é incrível, cara. Cara. Mano. Olha isso, velho. Mano. Você não tá tão ligado. Olha isso, mano. Putz grila, velho. Putz grila. Olha isso, mano. Cara. Que sensacional, mano. Amei demais esse lançamento. Mas, enfim, pessoal. Deixa o like e se inscreva e compartilha esse vídeo pra todo mundo. Tchau, gente. Até meu celular descarregar. Bye, bye. Trocao. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.